Depois da vitória por 2-1 frente à Inglaterra no sábado, a Espanha tem mais um teste na Liga das Nações, desta vez frente à seleção vice-campeã do último Mundial de Futebol, a Croácia. O treinador Luís Henrique salienta a qualidade dos adversários. Independentemente das qualidades individuais, sobretudo no meio-campo, são jogadores que se esforçam muito quando perdem a bola, são muito bons a pressionar. A Croácia chega ao jogo com Luka Modric, eleito o melhor jogador do Mundial, apostado em conseguir a bola dor, mas a equipa vai para além da estrela. Para o treinador, as intenções são claras. Não viemos aqui empatar nem perder. Sabemos que o jogo vai ser difícil e que a Espanha nunca perdeu aqui em Elche, mas jogámos sempre contra as estatísticas e é o que vamos continuar a fazer. O jogo é esta noite às 19h45, hora portuguesa.